Meditações para todos os dias do ano, Santo Afonso Maria de Ligório, novena para a festa do Natal. Sexto dia, 21 de dezembro, dor de Jesus menino pela previsão da ingratidão dos homens. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Sumário A ingratidão desagrada aos homens, qual deve, pois, ter sido a tristeza de Jesus menino, ao prever que os seus benefícios seriam pagos pelo mundo com injúrias, traições e tormentos? Mas ai de nós, que porventura também até hoje temos respondido aos benefícios do Senhor de um modo tão desumano. Ou pelo menos, temo-lo amado tão pouco como se nenhum bem nos tivesse feito, nem sofrido coisa alguma por nós. Queremos ser tão ingratos sempre? 1. Pelos dias do Santo Natal, São Francisco de Assis andava pelos caminhos e bosques, chorando e suspirando com gemidos inconsoláveis. Perguntando pela razão de tanto sofrer, respondeu Como não chorar, vendo que o amor não é amado? Vejo um Deus como que perdido de amor ao homem, e o homem tão ingrato para com esse Deus. Ora, se a ingratidão dos homens afligia tanto o coração de São Francisco, quanto mais não terá afligido o coração de Jesus? Apenas concebido no seio de Maria, Jesus viu a ingratidão desapiedada que receberia da parte dos homens. Baixara do céu para acender o fogo do divino amor. Somente este desejo o fizera-o descer sobre a terra para lhe sofrer um abismo de dores e ignomínias. Eu vim trazer o fogo à terra. E, em seguida, vi um abismo de pecados que os homens haviam de cometer depois de presenciarem tantos rasgos de seu amor. Foi isso no pensar de São Bernardino de Sena, o que o fez sofrer dores infinitas. Mesmo para nós, é insuportável vermos uma pessoa tratada por outra com ingratidão, e muitas vezes isto aflige muito mais a alma do que qualquer dor aflige o corpo. Parece que também hoje em dia Jesus Cristo se queixa. 2. Apareceu certo dia o Redentor ao bem-aventurado Henrique Suzo, Sob a forma de um peregrino que andava de porta em porta a pedir pousada, mas todos o repeliam com injúrias e outrages. Ai, quantos homens se parecem com aqueles de que fala Jó, dizendo, Diziam a Deus, retira-te de nós, sendo ele quem cumulou de bens as suas casas. Em outro tempo, nós também nos temos unido àqueles ingratos, mas quereremos continuar do mesmo modo? Não, porque não merece tal o menino amável que baixou do céu para padecer e morrer por nós, e assim fazer-se amar de nós. Meu amado Jesus, será verdade que vós baixastes do céu para vos fazer desamar de mim, que por meu amor viestes abraçar uma vida de trabalhos e a morte de cruz, a fim de que eu vos faça boa acolhida em meu coração, e que eu tive a audácia de vos repelir tantas vezes de mim, dizendo, Afasta-te de mim, Senhor, não vos quero? Ó meu Deus, se não fosseis a bondade infinita, e não tivesses dado a vida para me perdoardes, não me animaria a pedir-vos perdão, mas ouço que vós mesmo me ofereceis a paz. Convertei-vos a mim, diz o Senhor, e eu me converterei a vós. Vós mesmo, ó Jesus, a quem tenho ofendido, quereis ser o meu advogado. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Não vos quero fazer nova injúria, desconfiando da vossa misericórdia. Pesa-me de toda minha alma de vos ter desprezado, ó Bem Supremo. Pelo sangue que derramastes por mim, recebei-me em vossa graça. Meu Pai e meu Redentor, não sou mais digno de ser vosso filho, depois de ter renunciado tantas vezes ao vosso amor, mas fazei-me digno com os vossos merecimentos. Graças vos dou, meu Pai, graças vos dou e vos amo. Só a lembrança da paciência com que me tem desuportado tantos anos, e das graças que me tem desdispensado, depois de tantas injúrias que vos causei, deveria fazer-me viver sempre abrasado em vosso amor. Vim depois, meu Jesus, não quero mais repulsar-vos. Vim de morar em meu pobre coração. Amo-vos e quero amar-vos sempre. Abrazai-me sempre mais, lembrando o meu amor que me mostrastes. Minha Rainha e Mãe Maria, ajudai-me, rogai a Jesus por mim. Fazei com que, no tempo de vida que ainda me resta, me mostre grato a Deus, que me amou tanto, ainda depois de eu o ter ofendido tão gravemente. E aí E aí E aí Obrigado.